Oiê, tudo bem? Gente, então, como eu já havia falado alguns dias atrás, né, que eu iria trazer um perfume aqui, que foi meu primeiro perfume importado, até já comentei sobre ele em alguns vídeos, pois é, hoje resolvi mostrar ele aqui pra vocês, né, porque muita gente pergunta qual é o seu perfume preferido, ou qual foi o perfume, o primeiro importado que você usou, então, como não faz muito tempo que eu uso perfume importado, né, faz 12 anos que eu uso, que eu conheci perfumes importados, né, durante toda a minha vida, acho que eu já nasci, assim, gostando de perfume, fragrâncias, né, mas, assim, eu usava muito, é, Natura, Boticário, Avon, Nossa, quando, naquele tempo que eu fui, assim, crescendo, né, na década de 90, quem podia ter um perfume da Boticário era quase uma celebridade, né, gente, hoje em dia, né, as coisas estão bem melhores, mas, na minha época de adolescente, pra ter um perfume da Boticário era a coisa mais rara do mundo, né, Então, eu, primeiro fui usando a Avon, depois a Natura, que é maravilhosa, e depois a Boticário, né, e, mesmo assim, como eu brinco em outros vídeos, né, quando eu era uma menina inocente, né, não ligava pra importado, mas aí a gente começa a trabalhar fora, né, E aí você vai conhecendo as coisas boas da vida, né, usava coisas boas, mas, assim, quando você conhece os importados, aí pronto, até hoje eu uso de tudo, né, eu sou bem eclética, mas, perfume importado é uma perdição, né, gente, então, É, não sei, acho que é aquela coisa devido ser de outro lugar, né, porque também nós temos os nacionais que amamos, né, Temos perfumes maravilhosos, né, aqui no nosso país, que eu comecei a usar quando eu era criança ainda e uso até hoje, mas, enfim, Vinha eu com uma amiga, minha amiga se esmou de parar na perfumaria, né, e eu resolvi, nem que eu queria ela, Ah, amiga, compra esse perfume maravilhoso, e eu comprei, que foi esse daqui, gente, esse foi o meu primeiro perfume, O Rouge Royal da Marina de Bourbon, eu acho, assim, que eu perdi a conta se eu usei seis a oito frascos, Eu acho que foi uns oito mesmo, sabe, porque eu tinha um aqui e uma pessoa, Ai, minha amiga, me dá, me dá, e eu acabei passando pra ela, tinha pouquinho, né, mas ela achou o frasco tão lindo, né, Porque eu acabei deixando levar, e o outro foi uma parente que levou, claro, depois de eu ter usado quase tudo, né, Então, e outros que eu fui secando os frascos, né, então, assim, é um perfume que, por mais que eu tenha outros, Eu sempre quero ter ele, esse daqui eu comprei esse mês ainda, né, mas, olha, é um perfumão, Vou abrir direitinho, porque eu gosto muito de preservar a caixa e o celofone, gente, Olha a caixinha desse perfume, como é linda, como ele vem bem armazenado, Então, ele, uma época, uma pessoa falou assim, Ah, mas esse perfume não combina muito pra mulheres depois dos 30, né, Quando eu tinha 30 anos, né, que foi quando eu conheci ele Não combina muito, assim, né, pra sua idade e tal, mas, enfim, devido esse nome, né, princesa, né, Rouge Royale, princesa da Marina de Bourbon, não sei, pode até ser que não combine muito, Mas perfume não tem isso de combinar, vai do gosto de cada um, né, Mas, no geral, quem gosta mais desse perfume, é, são as meninas, né, Geralmente são as meninas abaixo de 30 anos, né, Mas eu gosto dele, que ele tem um cheirinho muito agradável, um cheirinho, assim, Delicado, um doce maravilhoso, eu achei ele um perfume excelente pra um encontro romântico, sabe, Ele lembra uma época, uma época que eu não vivi, coisas de, praticamente de filme, de cinema, sabe, Quando eu sinto esse perfume, ele me transporta pra uma época, assim, tipo, Uma coisa romântica, bem antiga, sabe, É isso que eu sinto quando eu uso esse perfume, ele é um perfume, assim, Excelente pra encontros amorosos, eu acho É um perfume que não agride o olfato de ninguém Perfume gostoso, agradável de sentir, o morango dele é maravilhoso Eu só saía com esse perfume Eu lembro de uma época que eu saía, assim, né, com, inclusive, uma pessoa que eu tive na minha vida E eu só usava esse perfume, né, então, era pra tudo, pra tudo Saía, assim, pra uma churrascaria, pra tudo, desde que saísse, né, com essa pessoa, né, era com esse perfume aqui Então, eu usei ele durante uns três anos seguidos, sabe, acabava, eu comprava outro Acabava, comprava outro E vez ou outra era que eu usava um perfume ali no meio, né, mas ele sempre, sempre eu tive na coleção Esse bichinho aqui, lindo e maravilhoso Então, Rouge Royale Princess é um perfume floral frutado Lançado em 2002 No topo ele tem morango, cassis ou groselha preta e limão tai chi No coração tem o jasmin e lang-lang, lyri do vale E no fundo tem musgo de carvalho e opoponaxi Então, eu já falei também em outros vídeos que eu amo perfume que tem e lang-lang, né Como eu falei, que é um perfume romântico Pra encontros românticos, pra namorar Então, ele tem tudo isso aqui, sabe Eu acho que ele envolve todo esse medo de paixão, né Amores, encontros Eu acho que ele é exclusivo, gente, pra isso, sabe Pra você ir num encontro especial com alguém Com seu marido, seu namorado, né Ou seja Pra esses fins aí, né E esse frasco também que é lindo Esse vermelho dele Né Então, foi um perfume que marcou muito a minha vida E marca até hoje Tá bom, povo lindo É isso É um perfume também que tem boa fixação Ele não projeta muito Quando eu passo ele, ele fica umas duas horas de projeção Mas ele fica aquela coisa bem maravilhosa Quem chega perto de você Vai sentir que você está perfumada, né Com cheirinho muito atraente Muito sexy Muito envolvente esse perfume aqui Então, queridos É isso que eu tinha pra falar Né Do Rouge Royal da Marina de Bourbon Ah, outra coisa É um perfume muito parecido com ele Que a Boticário acabou de lançar, né O Liss Então Quem não tem esse Pode ter o Liss, né Que por sinal Dá quase o mesmo preço, né Porque o Liss Ele estava na promoção agora No lançamento Mas depois ele vai chegar no valor desse daqui Ele vai pra quase 200, né Esse aqui eu paguei 200 200 em 30 ml Então O Liss vai chegar praticamente nesse valor Tanto um quanto o outro são maravilhosos Mas esse daqui Eu acho que ele é mais assim Delicado Sabe Ele é mais A proposta dele É mais agradável Pra você usar Pra você sair O Liss É um perfume Que a pessoa pode sair Pra outros Lugares, né Devido a ser mais forte As notas frutadas dele Né E esse daqui Você sente mesmo O morango Então queridos Um beijo pra vocês Espero que tenham gostado E obrigada Por ter assistido E a qualquer momento Um beijo Tchau 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 Tchau